Terceira e última parte da entrevista com Yara Regina Ferreira. Ela comprou no final de 2001 um apartamento da Bancop e até hoje não o recebeu. Yara, como é que está a situação na justiça? Você está disputando apartamento da justiça? Estou disputando. Como é que está? Inicialmente entrei com um grupo, que eram todos, com o doutor Walter, e creio que continua. Mas sempre a gente, em 2008 eu resolvi, quando houve esse episódio de briga, que para mim foi um... para mim aquele dia assim que eu saí da Bancop, eu saí... Eu não sou uma pessoa desanimada, mas saí descrente. Descrente e conversando com um amigo meu, advogado, ele falou, Yara, a tua vida parou? Eu falei, parou, doutor Renato. Parou porque a gente começa a sonhar com alguma coisa. Então, onde você mora, ali você não pinta mais, você não muda mais nada, você está num sonho de uma outra coisa. Ele falou, esquece, Yara, deixa na mão da justiça e de Deus e vai viver a tua vida. Então, foi o que eu fiz. Eu falei, olha, deixa o advogado... Agora, você certamente acompanhou a repercussão dessas reportagens, né, sobre irregularidades na Bancop, as declarações do João Vacari, ex-presidente. O que você acha do comportamento da Bancop e especificamente do comportamento do João Vacari? Como é que você recebe esse noticiário? Que reação provocou? Eles são frios, né? Eles não estão pro lado de cá pra ver o que que é que não sou só eu e a Yara que passo por isso. Porque depois, no mesmo dia que houve essa briga que a gente desceu, uns policiais, que a minha filha chamou, minha filha chamou, fez subir, porque eu ouvi, machucou ela, tirou sangue, tirou também da recepcionista, unhada, né? Que eu falei, mulher se bate, é unhada e puxa o cabelo. O homem já, o negócio é pior, já tinha estourado o cara, né? Mas, ou subiu o policial, o policial falou que aquilo era normal, porque ele sempre ia atender pessoas que ficavam nervosas lá, quer dizer que o nosso caso não foi um caso. Não foi o primeiro. Não, não foi. Mas é pra mexer com o ser humano, né? Agora, as denúncias sobre a Bancop surpreenderam você ou não? Não. Não? Não, achei que demorou muito. Já achava que demorou muito. Muito, muito. Eu falei pra essa doutora Letícia, no dia que eu estive, e sempre falava pro pessoal, gente, não existe lei no Brasil. Não existe? Porque, ó, já fomos lá naquele fórum central, várias vezes com o advogado, que era pra ir lá pra assinar não sei o quê, sempre junto. Já ficamos ali naquela riachuelo, em frente não sei o quê que existe ali, deve ser alguma coisa também da justiça, fazendo manifestação. Já, eu falei, não existe lei no mundo, não existe lei no Brasil, não existe lei que vê o que é que tá acontecendo. Porque a Bancop, ela se sente assim, tão assim, que ninguém toca nela, ninguém toca, ela faz o que quer. Você é descrente mesmo depois desse trabalho apresentado pelo promotor Zé Carlos Blatt? Não, eu já cheguei a falar com o Blatt, e não entendi o que que ele, porque acho que ele, assim, o que eu tô dando de informação aqui, foi também o que eu passei pra ele, mas eu não tava entendendo o que que era. Então, agora eu vi que ele tava juntando algumas coisas pra poder chegar no que chegamos nessas últimas semanas, né? E agora você tem esperança de receber o apartamento? A gente sempre tem, eu tenho. Apesar que eu fiquei sabendo, o ano passado, um dia eu fui numa reunião lá na Bancop, lá no meu prédio, onde eu comprei apartamento, cada seis meses, quatro meses, o advogado, esse Walter, ele reúne o pessoal que fez essa ação juntas, né? E ele vai passar alguma explicação do que que tá acontecendo. E na minha saída, por surpresa minha, eu perguntei na recepção, porque eu só entro lá em dia de reunião. Eu tenho uma cota lá, mas ninguém deixa entrar. Até eu até falo sempre, síndico, zelador, porteira, apesar que o porteiro, coitado, ele é um mandado, né? Parece que eles são tudo do lado da Bancop, porque eu, eu penso assim, deveriam abrir as portas e falar, Yara, entra pro seu apartamento. Eu tenho documento que prova. Eu tenho que eu já paguei praticamente tudo. Eu não sou uma invasora, mas não posso entrar. Por surpresa minha, na portaria do prédio, um dia que eu fui em reunião, eu perguntei do apartamento, se não sei o que, tava desocupado. Falou, não, o porteiro me deu um papelzinho, um telefone. Não, uma pessoa comprou. Tem uma pessoa lá. Não mora, mas comprou. E disse que aí eu liguei pra essa pessoa, pra me informar, ele não comprou um, ele comprou dois. Ele comprou o meu e um em cima do meu. Mas os dois estão vazios. Quer dizer, o seu caso é de venda dupla do apartamento. Eu não creio, né? Aí disse que ele é um advogado de boa fé. De boa fé? Hoje eu sou corretor de imóvel. Eu sei o que que é invoga pra você comprar um imóvel. Você tem que ter um documento, você tem que saber o que você tá comprando. Como que você é um advogado de boa fé? Comprado uma bancópia, que todo mundo já sabe o que que é uma bancópia, pelo menos de uns três, quatro anos pra cá. Advogado de boa fé? Comprar um imóvel? Aí disse que comprou, ou que pegou como parte de pagamento do outro empreendimento dele, que era na Nália Franco e não saiu, e ele pegou. E ele já tava vendendo. Tava uma plaquinha dele lá, com o telefone, nome dele, que ele também tava vendendo. Quer dizer, ele pegou, mas tava vendendo. Eu não sei. Quem que é ele? Se ele também faz parte? Não sei. Não posso dizer, não tô julgando, mas não sei quem é ele. Quer dizer, você tem um apartamento a receber e deve receber. Sim. Muito obrigado pela entrevista, viu, Yara? O site da Bancop, aparece no site da Bancop o seguinte texto. A missão da Bancop é proporcionar a casa própria aos seus cooperados, sustentando o tripé preço, qualidade e pontualidade. E, paralelamente, dinamizar a economia, contribuindo para a diminuição do déficit habitacional do Brasil. Como vimos, esta missão não está sendo cumprida. Também aqui em veja.com, conheça melhor os nossos ex-governantes, lendo o baú dos presidentes. O que По By the Ey siamo é o que�?com, conheça melhor os seus coöricos.